Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber o nosso primeiro convidado. Eu vou conversar agora com o secretário estadual de Agricultura e Pecuária, José Carlos Reis. Aliás, eu quando comecei aqui esse bloco, o telespectador já percebeu que nós temos aqui no estúdio uma melancia. Ela está aqui, do lado do secretário. É uma melancia, você que está em casa não se confundiu. E é uma melancia gigante, hein? Quantos quilos pesa essa melancia, secretário? Boa noite, Rogério. Boa noite, ouvintes. Essa melancia tem um torno aí de 15 quilos, 17 quilos. Ele trouxe a melancia para falar da produção de melancia no Acre, que está crescendo e já pode-se dizer que é um integrante do agronegócio, secretário? Olha, com certeza. A gente sabe que a gente tem algumas limitações nessa questão de alguns produtos nossos agrícolas, mas eu posso garantir que a melancia no Acre, com o apoio que o nosso governo está dando aos produtores rurais, nós já estamos conseguindo, buscando a autossuficiência nesse produto. É um produto muito consumido pelos nossos consumidores. É uma fruta de excelente qualidade, Rogério. Você pode perceber que essas frutas já estão sendo distribuídas nas redes de supermercados. Então, é uma fruta apanhada no dia, é uma fruta fresca, é uma fruta doce, é uma fruta muito boa. Então, você pode ver pela aparência do produto, que é um produto de excelente qualidade que o Acre está produzindo. Quantas toneladas o Acre produziu de melancia nesse ano? Olha, esse ano, pelos dados que nós temos na CEAP, nós tomamos em torno de 9 mil toneladas de melancia. Isso é, para o nosso estado, ela é muito. Olha aí, as imagens da produção de melancia. Porque, isso aí é ali na Baixa Verde, nós estamos falando que o cinturão ali do Baixa Verde, ele é um cinturão, o cinturão da melancia. Nós estamos em torno ali de 20 produtores, que estão produzindo numa área de 300 hectares, aproximadamente. É, tem cara de agronegócio aí. É, cara de negócio. Você pode ver que são bem divididas as ruas, né? Isso facilita o processo de colheita. Você pode ver que tem um caminhão do estado aí, que está auxiliando no prantil. Nós temos também tratores cedidos pela CEAP, que ajudam no trabalho. Então, é um trabalho integrado do governo do estado, junto com os produtores rurais. Em relação à mudança das estações, inverno, verão, afeta a produção? Afeta. Nossa, nós temos um trabalho muito bem feito dentro da secretaria, que é esse acompanhamento. Na época que está chovendo muito, nós temos muita umidade. E isso é muito prejudicial para o setor produtivo, porque você não controla a água, por conta da chuva. Agora, no verão, você consegue ter melancias melhores. Por quê? Porque você consegue controlar mais a água. A parte de, tanto de qualidade de sementes, como também a parte de fertilidade do solo, influi também muito na qualidade desse produto. Então, essa melancia que nós estamos vendo aí, qual é a característica dela, já que foi colhida agora, no começo do inverno? Olha, você pode ver pelo tamanho dela, é uma melancia que tem um aspecto muito bonito, né? Ela impressiona, porque a gente sabe que o consumidor, muitas vezes, ele faz a compra pelo que ele está vendo, pelos olhos. Então, ela traz um aspecto muito bom. Você pode ver que a casca dela, essa parte branca da melancia, ela é muito estreita. Depois você pode fechar aqui, Célio. Ela é bem estreitinha, essa parte dela, essa parte branca que ela tem. Isso traz um fruto de excelente sabor, além da doçura, é uma fruta muito doce. Quanto, em média, o produtor lucra com um hectare de melancia, por exemplo? Olha, pelas contas que fizemos agora, está em torno de 23 mil reais por hectare. A gente tem que lembrar que o ciclo da melancia é muito curto, ele é em torno de 60 dias. Então, a cada 60 dias, ele tem esse lucro? Ele tem um lucro de aproximadamente 23 mil hectares, 23 mil reais em cima de um hectare. E o mercado consumidor? O senhor falou que nós estamos próximos da autossuficiência. Quer dizer, as redes de supermercados, as lojas aqui, estão consumindo e aceitando esse produto? Estão. Isso é um fator que a gente do governo quer agradecer muito, porque as redes de empresários do comércio estão absorvendo muito esse produto, então é um produto que está chegando com muita qualidade na mesa do produtor. Isso nos ajuda muito, porque o produto precisa ter qualidade hoje. O consumidor está muito exigente. Então, desde os tratos culturais até a venda na prateleira, isso leva um certo tempo. E tem que tomar todo um cuidado aí para se apresentar um produto de boa qualidade. O que outros produtos o Acre está caminhando para essa autossuficiência? Tem alguma outra cultura já bem desenvolvida, como a melancia? Olha, a banana, hoje nós podemos dizer que a banana, nós temos uma autossuficiência na banana. É claro que a gente ainda importa um pouco de banana nanica, algumas maçãs, mas assim, é muito pouco essa importação. A maior parte dessa banana é produzida aqui do nosso estado. A questão do coco também, Cruzeiro do Sul, governo do estado, como o governador Tião Viano assumiu, fez um programa em Cruzeiro do Sul muito interessante dos cocos. Esses cocos já estão vindo para Rio Branco, eles já estão sendo comercializados aqui no mercado de Rio Branco. Isso é bem interessante. E o mamão, que é um grande desafio que o nosso governador tem colocado para a gente produzir mamão aqui em escala. Em relação ao agronegócio, é uma indústria, digamos assim, consolidada no país. Tanto que os commodities brasileiros é o que puxa a economia. Então, para o produtor entrar nesse mercado, ele precisa estar organizado. Tem a questão da documentação, de contratos, de fornecedores que querem frequência, regularidade. Como é que a secretaria está trabalhando esses outros aspectos? Porque plantar e colher, isso muita gente faz, mas esse outro lado empresarial é mais complicado. É mais complicado. Você tocou num ponto muito importante aqui do setor produtivo, que é a organização dos produtores. Nós estamos batendo muito nessa tecla. Inclusive, esses produtores ali do Baixa Verde, eles ainda têm ainda uma certa resistência nessa questão de se formar em uma pessoa jurídica. Para que possam assinar contratos, para que possam oferecer produtos de qualidade, em escala. Isso é tudo importante, porque não dá para entrar no mercado de qualquer jeito. A gente precisa estar organizado. E essa organização, essa gestão que você fala, é fundamental para o sucesso do homem do campo. E nós estamos colocando isso como um fator principal dentro da secretaria, dentro do governo. O governo tem feito muitos cursos nessa área de gestão rural. Nós estamos trabalhando muito essa conscientização do produtor, que precisa trabalhar mais em grupo, trabalhar mais coletivo. Um outro aspecto que eu coloco de fundamental importância, Rogério, é que essas frutas estão sendo produzidas em áreas degradadas. Esses pessoal ocupam pastos que já estão degradados para fazer a produção dessas melancias. Isso tem sido um sucesso muito grande, porque depois do plantio da melancia, volta a pastagem. Aí, com um certo tempo, volta de novo a melancia. Então, isso está sendo feito de uma forma muito sincronizada. Secretário, o município aqui do Vale do Acre, nessa região, já está bastante desenvolvido. Mas lá em Cruzeiro do Sul, região do Juruá, quais são as ações nessa área? Olha, vem um município como Manel Urbano. Manel Urbano, hoje, nós estamos conseguindo tirar, esse ano, nós conseguimos tirar lá 70 toneladas de café. Mais de 45 mil cachos de banana. Então, é um município que já está começando a despontar no cenário agrícola do Acre. E a gente fica feliz. Por quê? Porque é um município que está longe do estado, da capital Rio Branco, e de acesso difícil. Então, a gente está trabalhando forte em Manel Urbano para que a gente possa duplicar essa produção. No caso do Juruá, como você colocou, nós estamos trabalhando lá o milho. Nós temos um produtor lá que já está plantando 100 hectares, só essa propriedade de milho. A gente quer estimular, fazer com que esses produtores possam se orgulhar dessa produção e a gente colocar mais gente dentro desse processo produtivo. Além da mandioca, que é o carro-chefe lá, a produção de farinha. Já é uma cultura tradicional. Mas, em relação a dados numéricos, porque a gente vê o testemunho do senhor, do próprio governador, mas números, vamos fazer um raio-x, o senhor já tem esses dados? Já tem alguma coisa nesse sentido? Olha, nós estamos trabalhando dentro da Secretaria um programa para consolidar todos esses dados e a gente confrontar isso com os outros dados do IBGE e outros dados. Por exemplo, essa semana mesmo nós estamos conseguindo, numa rede de supermercado aqui, toda a importação que eles fizeram de frutas em 2015. Isso é fundamental para nós, para que a gente, com esses dados na mão, a gente possa trabalhar esses produtos que estão entrando muito forte dentro do mercado e que a gente, aqui no Acre, podemos produzir eles. Um exemplo, o Mamão é um exemplo disso e outros produtos. Com relação aos outros dados, por exemplo, a questão da pecuária de corte. A gente sabe que 59% do PIB produtivo do Acre foi de torno de 1 bilhão e meio. Desse 1 bilhão e meio, 59% foi da pecuária e 41% foi da agricultura. E quais são as cadeias que se destacaram na agricultura? Nós temos a mandioca, ainda como carro-chefe, depois nós temos a banana e depois nós temos o milho. O milho é um produto que está em grande expansão no Acre. Esse ano mesmo nós queremos plantar, nós já plantamos, eu acredito com os produtores, mais de 10 mil hectares de milho. Nós estamos agora numa fase de pegar pontos de GPS das propriedades. Nós já temos os pontos de GPS do café. Eu posso apresentar hoje todas as propriedades do Acre que já estão com plantios de café, com tamanho de ar e de produção. Isso eu já tenho. Agora nós estamos entrando nas outras cadeias. É, sempre se discute a vocação econômica do Acre, que não vai chegar a ser uma superpotência, pelo menos a curto prazo. Mas essas ações pontuais, quer dizer, pulverizar, deixar a coisa mais horizontal, diversificar a produção, como é que o senhor vê essa alternativa de seguir por esse caminho? Olha, o governador tem feito um trabalho excepcional nessa área. Então, você veja bem a piscultura. A piscultura está se consolidando, já estamos em uma estrutura muito boa e já conseguimos mercado fora do Acre e está indo bem. Nós temos aí a sua inocultura, que o governador também está com a Dom Porquito lá, incentivando e está sendo trabalhado. A avicultura é outro ponto. Agora, esses animais precisam comer. O que nós estamos fazendo com a CEAP? Produzir grão. Então, nós precisamos produzir grão em grande escala. É isso que você fala, diversificar a produção de grãos. Aqui no Estado, nós já estamos começando a colher milheto, que é um produto que faz um grão, que é da família do milho, que faz ração. Então, isso é fundamental para nós ter a segunda safra, porque a maioria dos produtores hoje, eles só conseguem ter uma safra. Então, eles plantam só o milho. Agora, com essa oportunidade das fábricas de rações se instalando aqui no Acre, tanto na iniciativa privada como o fomento que o governo está fazendo, esses ingredientes começam a ser plantados no Acre em grande escala. O milheto, eu acredito que nós, no próximo a safra, nós vamos ter muito milheto plantado. Nós já temos soja em algumas ali perto, aqui perto de Rio Branco, já sendo plantada. Nós temos milho, já ampliando as áreas de milho. Então, eu vejo que nesse setor, Gero, a gente vai expandir muito essa área de grãos. A Embrapa, a Ematec, são empresas públicas que também estão ligadas à atividade rural. Qual é a relação da secretaria com essas empresas? Olha, é grande. Eu tenho feito grandes parcerias com a Embrapa. A Embrapa é um grande parceiro nosso lá da CEAP. Nós estamos discutindo a agricultura de baixo carbono junto com a Embrapa, junto com o Mapa, que é o Ministério da Agricultura, junto com a Emater, que o Ideas tem feito um trabalho com assistência técnica junto com a gente. Então, a CEAPROF, com a agricultura familiar mesmo, porque a gente tem alguns trabalhos que eles acabam se relacionando. Então, é fundamental hoje a gente fazer essa parceria, porque nesse momento que nós estamos vivendo de dificuldade econômica, a parceria é fundamental. Ela reduz custos, ela amplia os negócios, ela resolve muitos problemas que sozinha, talvez a gente não conseguiria resolver. Eu lembro que o senhor, no começo da sua gestão, veio divulgar aqui alguns programas e, entre eles, estava de incentivo à produção de leite. Inclusive com a possibilidade de indústrias de laticínios, etc. Como é que está essa questão? Olha, a questão do leite nós temos aqui. O governo fez um trabalho de entrega de vários equipamentos. Foram mais de 150 ordenhas, tanques de resfriamento, nós temos queijarias. Esse material nós estamos fazendo parceria com os produtores rurais. Nós temos algumas queijarias já prontas, já sendo produzidas, já. E tem outras que ainda estão em fase de implantação ainda. A questão do melhoramento genético do gado. O governo dispõe hoje de uma central de melhoramento genético, lá na Embrapa. Esse trabalho nós fizemos em torno de 400 embriões esse ano de gado leiteiro. Legenda Adriana Zanotto